Oi pessoal, aqui é a Ana e hoje eu quero falar sobre um problema que afeta muita gente, as varizes. Se você já se sentiu desconfortável ou inseguro por causa das veias salientes, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar uma solução incrível, Bela Max Varizes Gotas. E tem um alerta importante que você não pode perder, então fique atento. Você sabia que as varizes podem causar não só desconforto físico, mas também afetam a nossa autoestima? Você já tentou várias coisas e nada parece funcionar? É frustrante, não é mesmo? Mas calma, porque hoje você vai conhecer algo que pode mudar essa situação. Imagine sentir suas pernas leves novamente, sem aquele inchaço e dor que te incomodam. O Bela Max Varizes Gotas foi desenvolvido exatamente para isso. É um produto que promete alívio do desconforto e ainda melhora a circulação sanguínea. Você pode estar se perguntando, o Bela Max Varizes Gotas funciona mesmo? Vou te contar tudo sobre ele. As principais vantagens do Bela Max Varizes Gotas incluem E o melhor, tudo isso contribui para o seu bem-estar geral, trazendo uma sensação de leveza nas pernas. E o mais interessante é que no final deste vídeo, vou mostrar depoimentos de pessoas que já estão colhendo ótimos resultados com o Bela Max Varizes Gotas. Garanto que você vai se surpreender. Se você está curioso e quer saber mais sobre como o Bela Max Varizes Gotas pode te ajudar, clique no link que está na descrição e conheça o site oficial do produto. Lembre-se, é lá que você vai encontrar as informações mais confiáveis e as melhores condições para comprar. Vamos falar sobre o que causa as varizes. A má circulação e a fraqueza nas veias são as principais razões para esse problema. E a boa notícia é que o Bela Max Varizes Gotas age diretamente nessas causas. Com sua fórmula especial, ele ajuda a melhorar a circulação e a fortalecer suas veias. E aqui vai um alerta importante. O Bela Max Varizes Gotas só é vendido no site oficial. Você não vai encontrar esse produto em mercado livre, farmacia, shoptime ou em sites duvidosos. Para ter resultados reais, é fundamental adquiri-lo no site oficial. Isso garante que você receba um produto original e eficaz. E tem mais. O Bela Max Varizes Gotas oferece uma garantia de satisfação de 30 dias, como está descrito na página de vendas. Se você não estiver satisfeito com os resultados, pode solicitar seu dinheiro de volta. Isso demonstra a confiança da marca no seu produto e mostra que você não tem nada a perder. Então, se você quer experimentar e ver a diferença, não perca tempo. Acesse o site oficial e inicie sua transformação agora mesmo. Antes de encerrarmos, fique ligado para ver os depoimentos incríveis de pessoa. Que já estão vendo resultados fantásticos com o Bela Max Varizes Gotas. Eles compartilham suas experiências e como a vida delas mudou. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Isso me ajuda muito e eu adoraria saber a sua opinião. Então, vamos conferir esses depoimentos. É só clicar aqui e vamos juntos nessa jornada. Bom dia, Viviane. Tudo bem? Faz poucos dias que eu estou tomando remédio. Eu estou prestando atenção que, pelo trabalho à noite, pelo tempo que eu fico em pé, esse dia que eu estou tomando remédio, eu não senti a dor que eu sentia. Eu fico muito em pé. Tem que fazer a ronda, né? Então, eu não posso sentar. Eu tenho que ficar o tempo todo em pé. Eu não sinto mais aquele cansaço nas pernas, sabe? Aquele formigamento. E eu sinto que ele está desinchando, né? Eu creio que com mais uns dois, três meses, se Deus quiser, eu creio que vai melhorar bem, né? Ainda está feia as pernas, né? Mas o tempo que eu passo em pé, com esse pouco dia que eu estou tomando remédio, parou de doer. Parou que ele cansasse nas pernas. E aí E aí